Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Vai! Proxista, no barra, no muro não vale nada Ele se dane Te ligando em sua chamada, recusada Você é a hora, bebê Você é a rua, eu em casa Naquela dada, recusada nada Quem sabe canta aí Quem quer largar, não passa A noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando pra isso é garraba Quem quer largar, não passa A noite acordada, na cama A noite é o que, bebê? Esperando pra isso é garraba Não dorme não que a sensação chegou Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na rabo Machuca, machuca, machuca Joga! Vai! Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na rabo É a sensação dos paredões M.C. Dami, M.C. Dami e Paulo Pires A sensação dos paredões M.C. Dami, M.C. Dami e Paulo Pires 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 Esperando pra isso é garraba Não dorme não que a sensação chegou Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na rabo Machuca, machuca, machuca Joga no swing e hua Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na rabo Tapa, tapa, tapa varada na rabo É o som dos paredões Traja no swing e bota na pegada M.C. Dami de Barreira Produção M.C. Dami e Paulo Pires M.C. Dami e Paulo Pires Mas é drive, os melhores p-drive do Brasil M.C. Dami e Paulo Pires Bota a pressão, bota a swing É mais um sucesso, é mais um sucesso Brasga na pressão, puxa meu Olha a pegada, olha o swing do papai Eu comprei um paredão e um arraio lux Pra levar as cocota comigo pra bagaceira Comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado, mas elas ficam loucas Comprei um paredão e um arraio lux Pra levar as cocota comigo pra bagaceira Comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado E aí, ô vida bandida É paredão e um arraio lux Jéssica e rapariga Chama do piseiro, porta do swing Aham, fez um sucesso Eu comprei um paredão e um arraio lux Pra levar as cocota comigo pra bagaceira Comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado, mas elas ficam loucas Comprei um paredão e um arraio lux Pra levar as cocota Comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado, mas elas ficam loucas Jéssica e uma casa na lagoa É tudo financiado, mas elas ficam loucas E aí, ô vida bandida Paredão e um arraio lux Jéssica e uma casa na lagoa É tudo financiado, mas elas ficam loucas Olha a pegada, olha o zulingue do papai Isso é uma banda Chama do swing Pra tocar do seu paredão Puxa bem, olha o zulingue do papai Guarda swing, guarda piseiro É mais um sucesso Lasga na pressão dos paredões Ela falou que cansou de decepção A partir de hoje só tem quase quarentão Não quer mais se amarrar Ela voltou pra putaria Agora eu só quero sentar Agora eu só quero ficar Tô solteira carai, voltei pra putaria Tô solteira carai, voltei pra putaria Só botada, só quicada, senta, senta, sentadinha Só botada, só quicada, senta, senta, sentadinha Tô solteira carai, voltei pra putaria Tô solteira carai, voltei pra putaria É só botada, só quicada, senta, senta, sentadinha Só botada, só quicada, senta, senta, sentadinha Só botada, só quicada, senta, senta, sentadinha Só botada, só quicada E me ensinaria a cada da ousadia O som dos paredões, isso é macio papai Rasga, bebê Ela falou que cansou de decepção A partir de hoje só quer far e paredão Não quer mais se amar Ela voltou pra putaria Agora eu só quero sentar Agora eu só quero quicar Tô solteira, carai, voltei pra putaria Tô solteira, carai, voltei pra putaria Só botada, só quicada, senta, senta, sentadinha Tô solteira, carai, voltei pra putaria Tô solteira, carai, voltei pra putaria Só botada, só quicada, senta, senta, sentadinha Só botada, só quicada, senta, sentadinha Só botada, só quicada, senta, senta, sentadinha Só botada, só quicada Só botada, só quicada Senta, senta, sentadinha Só botada, só quicada É o som dos paredões Olha a pegada, olha o suíguê Mas tem a sensação Em mim se maria A brava tá ousadia E é uma banda Bota no piseiro Bota no swing É pra bater no quaredar Você é mais uma do DJ Já sabe que é Rita Bem que eu poderia encontrar um novo amor Bem que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez do jeito que meu coração chonou Ele só quer saber de você Já rodei em várias camas diferentes Mas a hora H só dá você na mente Só dá você na mente Eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Tu, cê tá diferente das iguais Tu, cê tá diferente das iguais Eita papai Eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Tu, cê tá diferente das iguais Tu, cê tá diferente das iguais Eita papai Bota no piseiro Bota no swing Vem que eu poderia encontrar um novo amor Bem que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez do jeito que meu coração chonou Ele só quer saber de você Já rodei em várias camas diferentes Já rodei em várias camas diferentes Mas a hora H só dá você na mente Só dá você na mente Bora Eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Tu, cê tá diferente das iguais Tu, cê tá diferente das iguais Tu, cê tá diferente das iguais Eita papai Eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Tu, cê tá diferente pro papai Vá, vá, vá Cê tá gostosinho pro papai A sensação dos faridós Bota no piseiro Bota no swing Cê tá diferente das iguais Ah, 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 ah Tch, tch Mário, Fernando e Macio, sensação Bora, Mari, vai Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora da bebê A essa hora é covardia Cê sabe, né? Sabe que eu não resisto Eu corro pra ficar contigo Ah, meu ponto fraco Canta, Mari Vai Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar, me chama e eu vou Eu vou te amar, bebê É mais um sucesso aí, mas sim sensação Mari Fernandes, sensação dos paredões Cê sabe, né, bebê? Sabe que eu não resisto, eu corro pra ficar contigo Eu bordo fraco, essa vozinha não rica Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar, me enxame, eu vou Eu vou te amar, bebê Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você O som do paridão Para infernando a sensação É pra rasgar o paridão Cabos e celulares, é tua marcha é drive Tchau, bebê Bota na pressão, bota no pise É sensação Põe um outro nome te ligando Eu já vi que você tá recusando Mas é ligação de ex-mergência É caso de cama, carência e urgência Chama! Aqui quem tá falando é seu ex-vida E tá se afogando na bebida Atende, amor, eu quero ouvir seu alô Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama, quem tu gosta tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama, quem tu gosta tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha O ex que tu ama, quem tu gosta tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha Bora, Vitor Fernandes Cê é uma banda Tem um outro nome te ligando Eu já vi que você tá recusando Mas é ligação de ex-mergência É caso de cama, carência e urgência Chama! Aqui quem tá falando é seu ex-vida E tá se afogando na bebida Atende, amor, eu quero ouvir seu alô Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama, quem tu gosta tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama, quem tu gosta tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha Olha que o ex que tu ama, quem tu gosta tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha Bota na pressão, bota no piseiro Faz um sucesso! Eric Lani E a sensação, bebê Eu descobri uma chavinha E abro o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha E abro o coração dessa novinha Calma, amor Vai chegar Se liga aí na tela do celular Calma, amor Vai chegar Se liga aí na tela do celular Calma, amor Vai! Vai, mete o pix, que eu fico apaixonada Vai, mete o pix, que eu fico apaixonado Quanto mais cê manda mais aumenta a minha sentada Vai, mete o pix, que eu fico apaixonada Vai, mete o pix, que eu fico apaixonado Pai, mete o Pix que eu fico apaixonada Quanto mais cê manda, mais aumenta a minha situação Bota suíque, bota pisele Eric Lander é a sensação Pra tocar no paridão Bota, bota, bota na pressão Vem! Uma chavinha que abre o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Pai, mete o Pix que eu fico apaixonada Pai, mete o Pix que eu fico apaixonada Pai, mete o Pix que eu fico apaixonada Quanto mais cê manda, mais aumenta a minha sentada Pai, mete o Pix que eu fico apaixonada Pai, mete o Pix que eu fico apaixonada Pai, mete o Pix que eu fico apaixonada Quanto mais cê manda, mais aumenta minha sentada Bota, bota, bota na pressão Bota, bota, bota na pressão É pra rasgar o paredão Oh, 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 oh Sai do bem Na sensação É de que lado Som dos paredões Mais um sucesso Alô, Jonas esticado Isso é massinho, sensação E Jonas esticado é pra bater no paredão Vem Toda vez que eu jogo o anzol você morde Mas quando eu puxo, cê corre Me manda localização, marca as 10 Mas sempre desmarca as 9 Eu sei que tu me quer Só tá fazendo doce Deixa de dar migué Embora hoje Tô doido pra ver você Com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no bucu bucu Só no bucu bucu Tô doido pra ver você Com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no bucu bucu Só no bucu bucu Olha a pressão Olha o swing é pra bater no paredão Vacia a sensação E Jonas esticado Vem Toda vez que eu jogo o anzol você morde Mas quando eu puxo, cê corre Me manda localização, marca as 10 Mas sempre desmarca as 9 Eu sei que tu me quer Só tá fazendo doce Deixa de dar migué Embora hoje Tô doido pra ver você Tô doido pra ver você Com essa carinha de bebê Fazendo coisa de adulto Só no bucu bucu Só no bucu 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 Vem, toma Fazendo coisa de adulto Só no bucu 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 Só no bucu 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 Fazendo coisa de adulto No bucu No bucu No bucu No bucu Só no bucu, bebê Olha a pressão Olha o swing é Isso é uma banda Tem que respeitar a sensação dos paredões Bota no swing Chama no piseu Bota piseu Bota swing É minha tara metade Alô parceiro Matheusinho Ela não me chama de amor Mas não deixa faltar carinho Ela não promete ligar Mas nunca deixa eu dormir sozinho Porque ela é diferente das iguais É fenomenal Quando bati o olho nela Aí eu disse ela Aí eu disse ela A nega bebe mais que eu Beija mais que eu E faz umas coisas que só ela sabe É minha tara metade É minha tara metade A nega bebe mais que eu A nega bebe mais que eu Beija mais que eu E faz umas coisas que só ela sabe É minha tara metade É minha tara metade Eu acredito que a gente é É minha tara metade Chama no piseu Aí eu disse ela Aí eu disse ela A nega bebe mais que eu Beija mais que eu E faz umas coisas que só ela sabe É minha tara metade É minha tara metade A nega bebe mais que eu Beija mais que eu E faz umas coisas que só ela sabe É minha tara metade É minha tara a metade Respeita que a gente é de verdade Bora Andrezinho, bora fofão Chama no piseiro, bota na pressão, bebê É minha tara a metade Olha a pegada, olha o piseiro do papai Faz um sucesso aí Bora Olha que eu cheguei no piseiro, encontrei minha namorada Ela ainda deu chão e a galera animada Eu avisei de longe, ela balança no bundão Sai daí menina Olha que eu cheguei no piseiro, encontrei minha namorada Ela ainda deu chão e a galera animada Eu avisei de longe, ela balança no bundão Chega menina Tô me descendo sim, tô rebomando sim Faz um vídeo, tira conta o seu negócio E eu tô descendo sim, tô rebomando sim Chama no swing, rasga na pressão Eu não vou parar Tenho atenção, o povo vim intero Mostrando o meu nome Eu não vou parar Tenho atenção, o povo vim intero Mostrando o meu nome Bora bugir do cavaco Olha que eu cheguei no piseiro, encontrei minha namorada Ela ainda deu chão e a galera animada Eu avisei de longe, ela balança no bundão Sai daí menina, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro, encontrei minha namorada Ela ainda deu chão Já avisei de longe, ela balança no bundão Eu quero ver as novinha descendo gostosinho Bora Na frente do paredão Na frente do paredão Faz um vídeo, tira conta o seu negócio E me atrasando sim Tu é rebomando sim E aí me abriu Vira meu filho Vai Eu não vou parar Quero atenção, o povo vim intero Olha o sorriso O sorriso Vai Eu não vou parar Quero atenção, o povo vim intero O sorriso O sorriso O sorriso O sorriso O sorriso A sensação chegou Melhor barriga para a doção Em nome de top é evento Bora tapar joias Uhul Vamos Vai Vai Olha o sucesso nosso A sensação dos paredões Joga no piseiro Joga no swing É pra bater no paredão Uhul Isso é macio sensação Eu quero viver Mas esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar calejo E eu bebê Tô me amando Mas Dei a volta Por cima Não quero nem saber Agora eu sou o grande amor Da minha vida Vai Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beija Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beija Beija Olha a pegada De o piseiro do papai Tem nome de Barreira Produção Mais esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar calejo Eu tô me amando Eu tô me amando Mas Dei a volta Por cima Agora eu sou Sou o grande amor Da minha vida Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beija Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Baixa minha banda Que eu vou ensinar as novinhas Se embora Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beija Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beija Olha a pegada, olha o piseu A sensação dos faredores Quando vem essa boquinha Eu disse vá, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama! Quando a balada acabar, quando o seu pó repassar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Vai! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Chama! Vai! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no colchão Fazendo o don-don-don-don Fazendo o don-don-don-don Fazendo o don-don-don Rasga no suígo Alô parceiro Zé Felipe Vamos judô Bota na pegada, bota no suígo É a sensação do suaridão Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o seu pó repassar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim, bebê Vai, tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, dom, dom Chama, vai Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, dom, dom Rasga no juízo A sensação Dos paredões Arrasga o paredão Bota a suíbe Bota a brisa Isso é macio sensação E é uma banda A sensação E DJ Google DJ Google E a sensação É pra rasgar o paredão Chama na abração Tá pensando que o meu coração Ela vem e usa a massa e depois joga fora E fala por aí que ainda gosta Mas agora quem é de nós dois que tá quebrando a cara Fingindo tá bem, mas tá desesperada Sabe o que acontece na minha falta E aí Cê vai sair? Vai Cê vai postar? Vai Cê vai beber? Vai Paixão E vai Me ligar No meio da balada Me pediram pra voltar Cê vai sair? Vai Cê vai postar? Vai Me ligar No meio da balada Me pediram pra voltar Tá pensando que o meu coração Ela tinha que usar a massa e depois joga fora E fala por aí que ainda gosta Mas agora quem é de nós dois que tá quebrando a cara Fingindo tá bem, mas tá desesperada Sabe o que acontece na minha falta Cê vai sair, vai, cê vai postar, vai Cê vai beber, vai, mas também vai Me liga, no meio da balada me pediram pra voltar Cê vai sair, vai, cê vai postar, vai Cê vai beber, vai, mas também vai Me liga, no meio da balada me pediram pra voltar Cê vai sair, cê vai postar, cê vai beber, mas também vai Me liga, no meio da balada me pediram pra voltar A sensação de Didi Guga Didi Guga é a sensação pra bater no paredão Eu sou de 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 Paredão E aí Eu sou de Paredão Eu sou de Paredão Eu sou de Paredão Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Música Quem ama não bate Pode falar o que quiser Que homem não bate Mulher Música E só na hora do bem vão Você quer chamar de amor Quem ama não bate Pode falar o que quiser Que homem não bate Mulher Quem ama não bate Pode falar o que quiser Que homem não bate Mulher Se no começo era pra ser pra sempre Na saúde ou na doença Música E só na hora do bem vão Você quer chamar de amor Quem ama não bate Pode falar o que quiser Que homem não bate Que homem não bate Mulher Quem ama não bate Pode falar o que quiser Que homem não bate Mulher Será pra ser assim E pra ser assim Pra ser assim E pra ser assim Que homem não bate Que homem não bate Que homem não bate Música Que homem não bate Que homem não bate Quem ama não bate Música Se inscreva no canal 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 E aí 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 Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão O povo todo animado, pedindo piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa, foi a pura diversão O povo todo animado, pedindo piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca Daí pisadinha, eu disse, toca Toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca esse piseiro Estourou, joga água no terreiro Que a poeira levantou Eu disse, toca, toca Daí pisadinha, eu disse, toca Toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca esse piseiro Estourou, joga água no terreiro Eu cheguei lá na festa, foi a pura diversão O povo todo animado, pedindo piseirão Eu já todo alegre, toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa, foi a pura diversão O povo todo animado, pedindo piseirão Eu já todo alegre, toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca, dai pisadinha Eu disse, toca, toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro, que a poeira levantou Eu disse, toca, toca, dai pisadinha Eu disse, toca, toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levanta E onde cê toca, toca, daí pisadinho E onde cê toca, toca até amanhecer o dia E onde cê toca, toca esse peseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levanta E onde cê toca, toca, daí pisadinho E onde cê toca, toca até amanhecer o dia E onde cê toca, toca esse peseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levanta E onde cê toca, toca, daí pisadinho E onde cê toca, toca, daí pisadinho E onde cê toca, toca, daí pisadinho E onde cê 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 toca, daí pisadinho Música Música Amém